Com muito dinheiro e carro do ano Modelo importado, tu tá comentado Não tem mais sossego e da roda de samba já se separou Vive cercado, parece um ET Está em todo dia em revista e TV Pra que tanta banca na terra da santa como você vê? A feira tá pouco, o bicho tá solto Tem muito estrangeiro, muito bafafá O dia tá feio, a lua não vê e o dinheiro não dá, não dá Mas tem muito banda fazendo fufrão Tem muito samba na concentração Muita riqueza que você não tem mais Com muito dinheiro e carro do ano Modelo importado, tu tá comentado Não tem mais sossego e da roda de samba já se separou Vive cercado, parece um ET E está em todo dia em revista e TV Pra que tanta banca na terra da santa como você vê? A feira tá pouco, o bicho tá solto Muito estrangeiro, muito bafafá O dia tá feio, a lua não vê e o dinheiro não dá Mas tem muito bafafá, tem muito samba na concentração Muita riqueza que você não tem mais não E tem muita água no nosso feijão Muita bandinha na minha oração Muita riqueza que você não tem mais não Muita Maria e muito João Tem muita rosa pelo carteirão Muita riqueza que você não tem mais não Muita água no nosso feijão Muita bandinha na minha oração Muita riqueza que você não tem mais não Muita Maria e muito João Tem muita rosa pelo carteirão Muita riqueza que você não tem mais não Muita amarela Muita amarela Muita amarela A CIDADE NO BRASIL